Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes desse vídeo começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram. Pra você não ver aqui na tela e também vou estar na descrição do vídeo. Então gente, como vocês viram no título e como eu já tinha prometido no último vlog, né, eu ia tentar gravar pra vocês eu arrumando mãe, né. Aí eu gravei já, inclusive ela já tá na escola já uma hora dessa, é porque eu decidi gravar e narrar pra vocês, né. Até porque eu tava fazendo tudo aqui na sala, por conta do ventrador, porque mãe é uma pessoa que suou muito. Então fazer maquiagem nela é bem dificultoso, sabe. Aí por isso que a gente fez na sala e também o pai tá assistindo o jogo, aí eu nem consigo falar com vocês. O vídeo ia acabar pegando direito ao Torama do jogo, né. Mas aí eu decidi gravar e vou agora editar, vou narrar pra vocês tudo certo, tá bom gente. Mas já vou logo adiantando. Provavelmente vocês devem ter visto na Thumb como é que ela ficou, mas já vou logo adiantando que ela ficou belíssima, viu gente. Ela ficou muito linda. Mas é isso gente, fiquem agora aí com o videozinho. De primeiro instante, gente, eu já comecei agitando o cabelo dela, né. Porque ela queria uma trança tiara na frente. Ela sempre gosta que eu faça essa trança tiara por conta dos fris que ela tá na frente e que ela tem muito. Nessa hora aí, gente, eu tava passando um óleozinho no cabelo dela. Que ela pediu pra me passar por conta que era pro... Por eu passar a gelatina, ela queria que eu passe o óleo pra não agredir tanto o fio do cabelo dela, né. Então eu passei dos dois lados, gente. Essa tiara de Nagô, eu já fiz aqui no canal uma vez, tá. É basicamente a Nagô, só que ela é na diagonal, sabe. Em vez dela ser repartida no meio, ela repartida na diagonal. Essa gelatina que eu tô usando, a gelatina de sempre, né gente, vocês me vêm usando. Aí eu sempre passo ela com uma escovinha, porque eu acho bem mais simples de passar. Então eu passo ela no cabelo todo. Assim, principalmente na raiz, né, que é onde fica os fios mais chatinhos, né, da gente mexer. Aí logo depois é que eu começo a fazer a trança. Nesse momento eu não vou explicar como é que eu faço a trança, gente, porque eu sou uma péssima professora. E como eu fiz rápido, vocês não vão entender, né. Eu não fiz pra explicar, eu fiz só pra poder ajeitar o cabelo dela mesmo, gente. E é isso, gente. Eu fiz pouca coisa até nela, por conta que mãe, ela nunca gostou muito de fazer muita coisa em si mesma, sabe. Ela tá gostando mais agora. Mas eu só fiz basicamente trança, finalizei o cabelo dela, fiz maquiagem, mas aí vocês vão acompanhando, né, gente. E como eu disse, eu não vou explicar como é que eu fiz a trança. Por conta que vai tá muito rápido, vocês não vão entender. Eu sou a péssima professora, então, melhor não. Eu sou a péssima professora, então, melhor não. Vocês devem ter percebido que mãe dormiu várias vezes enquanto eu conversava, enquanto eu fazia a trança, né, nela. Isso é normal, gente. Principalmente quando mexe na cabeça dela, ela acaba cochilando, então, é muito normal. Aí agora, gente, eu fui finalizar o cabelo dela. Eu gosto de separar mechas assim, ó, por conta que eu faço fitagem, gente, no cabelo dela. Fitagem com escova. Então, eu prefiro separar assim porque ela tem aí... Ela não é que ela tem muito cabelo, porque o cabelo dela é grande. E o cabelo dela embola com facilidade, sabe. Aí, pra não ter que ficar dentro do trabalho, eu sempre gosto de separar assim, desse jeito. E o que eu uso pra passar no cabelo dela, gente, é esse creme de coco da Dabelle. E um olhinho de argã, que eu também passo dois pumpzinhos e passo no cabelo dela todo. Então, toda vez que eu vou tirando uma mecha de cabelo dela, eu vou fazendo esse mesmo processo, tá. É sempre a mesma coisa. E a fitagem, como eu disse, é a fitagem com escova. Pra quem acompanha o meu Instagram já viu eu fazendo essa fitagem no meu cabelo. Então, eu faço sempre isso no cabelo dela, porque deixa os cachinhos dela bem soltinhos e bem definidos do jeito que ela gosta. Porque ela não gosta de... É... Que o cabelo fique muito alto, sabe. Então, ela gosta de que o cabelo fique mais baixinho mesmo e bem definidinho. E sem frizz, principalmente sem frizz, porque se tem uma coisa que a mãe odeia, é frizz, gente. E aí, vocês vão ver como é que eu faço, né, gente, ó. Eu tiro uma mecha fininha, pego a escova por baixo, gente, ó. Passo ela por baixo. Só faço isso mesmo, só passo por baixo e solto. É isso que eu vou fazer no cabelo todo, gente. Só na parte de cima que eu faço um pouquinho diferente, que aí daqui a pouco eu volto pra poder explicar pra vocês. Mas eu só faço isso. Pego uma mecha, passo duas embaraçadas, né. Aí passo a escova até o final, no final dou uma girada e solto. Deixo os cabelos soltos, por conta que os dentinhos, né, da escova ou do peito vai fazer com que as mexinhas do cabelo fiquem bem separadinhas. E vá secando desse jeito mesmo, sabe. E pelo cabelo mais encaixado, gente, é bem fácil, sabe. O cabelo dela define com muita facilidade. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. É bem fácil pra mim fazer essa finalização no cabelo dela. É bem rapidinho até, gente, essa finalização, tá. Não é uma finalização que demora muito, não. E eu prefiro pegar mexas finas, porque eu acho que fica mais bonito no cabelo dela. Agora, se você quiser pegar as mexas mais grossas, mesmo passando o peito, ela vai ficar com os cachinhos um pouquinho mais grossos. Mas aí vai da sua preferência, né, gente. É assim o jeito que eu gosto de fazer e o jeito que ela gosta também. Quando eu venho a fazer a parte de cima, né, gente, que é a parte que fica mais amostra. Aí eu volto pra poder explicar pra vocês como é que eu faço, pra poder deixar com acabamento melhor. Tchau, 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 tchau. Nessa parte de cima, como eu disse, eu gosto de deixar um pouquinho mais caprichada. Então, eu vou pegando e vou enrolando no meu próprio dedo, gente, o cabelo. Vou enrolando, enrolando, enrolando. Essa técnica, gente, se chama dedo liso, tá? A que eu tava fazendo antes com a escova é fitagem com escova e tem a fitagem com a mão também. Aí essa técnica que eu tô fazendo agora é o dedo liso, que é o que a gente vai enrolando no cabelo, sabe, no dedo. Porque assim ficam de um jeito mais definido e mais bonito, sabe? Nessa parte de cima que é onde fica mais amostra. E mãe tava cochilando nessa hora, sim, gente, é normal. E nesse cachinho aí eu fiz uma tesourinha, gente, ó. É bem complicado de entender, até porque eu fiz rápido, né? Mas isso aí, gente, é a tesourinha, que é o que deixa mais definida ainda. Aí eu só fiz uma tesourinha só nessa parte aí. Então, nesse cabelo, gente, vou usar três técnicas diferentes. Depois eu peguei um pouquinho de gelatina, tá, gente? A gelatina mesmo que eu usei pra passar na trança, eu usei no cabelo dela, que é pra, tipo, segurar bastante mesmo e também amassar, né? Pra poder ajudar a definir ainda mais o cabelo dela. Porque o cabelo dela já define com muita facilidade. Aí, pra poder segurar bastante tempo os cachinhos não ficarem feios. Até porque quando chegar em casa ela vai tirar essa trança aí, com certeza, e vai dormir, porque ela não gosta de dormir com trança. Amanhã ela já vai ter o cabelo amarrado, que eu tô até vendo. É só pra hoje mesmo, só pra ela poder ficar lá na festa bonita mesmo. E eu fiz isso, gente, basicamente. Só passei a gelatina mesmo, fui amassando pra poder dar mais definição nos cachinhos dela. Agora vamos começar a maquiagem, né, gente? Primeiro, eu fui limpar a pele dela com essa água micelar da Max... Não, não é da Max Love, não. É da Fale Beauty, se não me engano. Eu limpei o rosto dela todinha. Geralmente, eu peço pra que ela lave com um sabonete líquido que eu tenho. Mas dessa vez eu decidi usar só essa água micelar pra ver se, sei lá, se mudava um pouco, né, do jeito da pele dela, sabe? Eu não sei muito bem, eu não vou saber explicar, não. Só pra ver se mudava, sei lá. Eu não vou saber explicar, não, gente, me desculpe. Mas, tipo assim, eu só tava passando por passar mesmo, gente, pra poder não dar interferência no... É... Na maquiagem, né? Porque, gente, como ela tem... Ela acabava de tomar banho, o rosto dela tava todo limpo. Então, não tem necessidade de eu passar isso. Eu só passei mesmo só pra poder garantir e não interferir na maquiagem. Logo depois, eu já vim com o meu quartetinho de sobrancelhas, né, da Ruby Rose. Usei misturado. O mesmo toque que eu uso na minha sobrancelha. O marrom mais escuro e o preto misturado. E, gente, vocês podem perceber que minha mãe, a sobrancelha dela é bem clarinha. Mas não é questão que a sobrancelha dela é clara, gente. A sobrancelha dela é da cor do cabelo dela. O problema é que ela tem pouquinho pelo. E também, gente, minha mãe, ela não faz sobrancelha, tá? Ela foi... Ela disse que foi até fazer a sobrancelha uma vez, só que ela disse que no primeiro pelo que arrancou, ela já desistiu logo. Então, ela nunca fez a sobrancelha, sabe? A sobrancelha de mangeta é bem bonitinha, viu? A sobrancelha de mangeta... Até parece ser sobrancelha feita, mas não é, viu, gente? Aí, tipo... Eu dou só uma escurecida mesmo nos pés dela, por conta que fica muito desproporcional, sabe? A cor do cabelo dela com a da sobrancelha, por ela ter pouco pelo. E também, né, gente, não adianta de nada. Ela precisa fazer uma maquiagem zona e não ajeitar a sobrancelha. Porque aí, se eu não ajeitar a sobrancelha, a gente ia ficar parecendo que ela não tem sobrancelha. Logo depois de fazer a sobrancelha dela, eu já vi logo hidratando com a mesma bruma que eu uso, gente. Essa bruma que ela é de pepino, ela deixa bem sequinho e ajuda a fixar mais a maquiagem, sabe? E ela hidrata super bem, tá? Antes de delimitar a sobrancelha, eu preferi fazer isso. Pra poder... Enquanto eu ia delimitar a sobrancelha, ia secando o rosto dela, né, gente? E a minha mãe, ela tem uma pele mista, tá? No centro do rosto dela é oleoso e ao redor é seco. Minha pele é oleosa. A dela é mista. Então, tipo, eu tenho que tentar prestar atenção... Eu tenho que prestar muita atenção nisso, por conta que a pele dela é diferente da minha. Nesse momento, eu ia fazer uma misturinha, né, gente? Eu ia fazer uma misturinha pra deixar mais escura a base. Porque eu tenho meus truques, né, gente? Porque a mãe, ela tem um tom de pele mais escuro do que o meu. Então, eu sempre faço um truquezinho. Só que aí, depois, foi o que eu percebi. Que como eu ia passar maquiagem, sombra no olho, não ia ter precisão nenhuma de eu poder fazer essa misturinha agora. Então, agora, gente, eu delimitei a sobrancelha. Tá pra ficar bem bonitinho, com um pincel bem pequenininho, que é pra poder eu acabar não borrando, né, a sobrancelha. Só que eu só delimitei mesmo só na parte de baixo. Na parte de cima eu não delimitei, porque eu preferi primeiro fazer o olho. Eu sempre gosto de fazer primeiro o olho, porque aí eu presto bastante atenção no olho. Nessa hora, gente, minhas costas já estavam gritando por ajuda, por conta que eu tava há muito tempo já desse jeito. Só que aí eu continuei fazendo, viu, gente? Eu fiquei quase 40 minutos nessa posição aí. Mas é isso, gente. Como eu disse, eu tenho meus truques pra poder igualar a minha base com a base com o tom de pele de mãe, tá? Porque minha base é a Beige 4, da Ruby Rose, a Soft Matte. E a dela, eu não sei qual seria a dela, acho que talvez seria a Beige 8, por aí. Eu tenho meus truques, tá? Mas como aí eu ia passar a sobra por cima, eu só passei só mesmo essa base pra poder delimitar, né, a sobrancelha e também pra poder a sobra fixar mais. Agora sim, eu já ia começar a adicionar a sobra no olho dela. Usei essa paletinha da Ruby Rose, The Flowers, que quase nem tem o nome, mas essa foi a primeira paleta que eu comprei. Aí eu tava decidindo qual que eu ia usar, né? Essa rosinha é bem clarinho, e esse marronzinho, gente, que ele é bem clarinho, mas puxado pro laranja, misturando os dois, sabe? E passando e esfumando na pálpebra dela toda. Usei um pincelzinho bem fofinho mesmo. Primeiro eu tentei adicionando, pra depois eu esfumar, né, gente? E outra cor, gente, eu usei esse rosinha bem clarinho, porque eu já tava com isso na cabeça, por conta da roupa que ela ia usar, que vocês vão ver mais pra frente, o que eu acho que ia combinar bastante, sabe? Essas coisinhas sobrinhas mais delicadas. Eu até tinha pensado em passar um brilhozinho no olho dela, né, no, assim, da papelera dela. Só que eu disse, não, não vou passar brilho nenhum, não, vou deixar só mesmo a sobra mate. E foi isso que eu fiz de primeira, gente. Eu fiz essa misturinha, aí, do, desse marronzinho mais puxado pro laranja, sabe? E do rosinha, assim, bem clarinho. Eu fui tentando adicionar mais rosa do que marrom, tá? Por conta do vestido, porque eu queria que aparecesse bastante rosa, e até porque esse rosa, ele não tá escuro. É até por isso que eu gosto, porque ele dá pra construir camadas. E logo depois, gente, que eu, é, que eu fiz isso, vocês vão perceber lá mais pra frente, né, que vocês vão acabar percebendo, é que eu passei um marronzinho mais escuro, e eu também passei um pretinho, e, é, rente aos cílios dela, tá? E vocês vão acabar percebendo aí que eu fiz, adicionei outras sombras, além dessas outras duas que eu já tinha falado pra vocês. Nesse momento, eu comecei a fazer as minhas misturas químicas, que a qualquer momento pode explodir, gente, eu tô falando em tom de ironia, tá? Mas, gente, é basicamente o que eu faço, eu pego a minha base mesmo normal, a beige 4 da Ruby Rose, né? Aí eu pego o tom mais escuro, que eu tenho de pó dessa paleta aí, que é a paleta da Ruby Rose, que é aquela paletona que vem nove cores diferentes, sabe? Que é a paleta de pó, essa daí, gente. Aí eu pego a cor mais escura que eu tenho, e vou misturando nessa base, até ficar um tom que eu vejo que fique próximo ao tom de pele de mãe. Porque aí depois, gente, eu consigo consertar com... Com o próprio pó mesmo eu vou conseguir consertar, com o contorno eu vou consertar, com, tipo, o pó translúcido também, gente, com o pó translúcido também faço a mesma mistura, basicamente. Então, no pó translúcido, eu pego o pó translúcido normal branco, misturo com a cor mais escura, e passo no rosto dela, gente, pra tentar fazer o... Eu faço o melhor possível, pra não deixar a pele dela acinzentada, né, gente? Até porque quem tem pele negra, tem muita gente que, quando vai maquiar a pele negra, deixa a pele acinzentada. Então, eu tento o meu máximo pra não deixar a pele da minha mãe acinzentada, gente. E é basicamente isso que eu faço. Vou fazendo essa mistura aí, gente, que a qualquer momento... Parece até que eu tô fazendo um bolo, sabe, gente? É uma mistura pó com um negócio líquido. E, gente, ficou uma mistura boa, tá? Aí, nesse momento, eu só tava pedindo a ajuda de mãe pra segurar a paleta, porque eu é que tava fazendo toda a mistura. E o único problema, gente, nessa mistura aqui, por ser pó misturado com a base que já é meio grossa, quando junta, acaba ficando mais grossa ainda, e se a gente não espalhar logo no rosto, ela seca e a pessoa não consegue mais tirar do lugar. Só que aí, como eu sei que ela já tem essa consistência, desse jeito, né, de, tipo, de ficar mais grossa por eu me furar com pó, eu geralmente umideço o pincel com uma bruma. A mesma bruma que eu usei lá pra hidratar a pé dela, é a que eu uso pra umidecer o pincel pra poder eu conseguir passar a base com mais facilidade. E é isso, gente, é basicamente essa mistura que eu faço na minha base pra poder chegar ao tom de pele de mãe. E mesmo assim, não chega, gente, ela fica branca, meia branca ela, sabe? Só que aí eu consigo consertar com pó. Logo depois de passar toda a base, vocês percebem, né, que ela tá com o rosto mais claro do que no começo, por conta, gente, que eu tento fazer o meu máximo, tá? Mas aí eu já vou adicionando o contorno logo. E no contorno, gente, eu peso bastante a mão que é pra poder uniformizar o tom de pele dela. Uniformizar mesmo, gente, o tom de pele dela. Porque aí, quanto mais isso eu coloco nas laterais, no centro vai ficar parecendo que é, tipo, só um corretivo de iluminação, né? Mas na verdade não, né? É tudo truque, gente, é tudo truque. E isso, essas cor for desenvolvendo ao longo do tempo, por conta que toda vez que a gente vai comprar uma base pra... A gente sempre esquece de comprar uma base pra mãe. E também porque ela não usa... Ela não é muito... E se maquiar não, gente. É muito difícil ela se maquiar. E também ela não gosta muito de se maquiar por conta do problema... Por conta que ela soa demais. Então isso acaba... É, tipo, prejudicando muito quando ela se maquia. E, gente, o olho ficou lindo, tá? Eu esqueci de falar sobre o olho, mas o olho ficou lindo. O problema é que... Na câmera parece até que ela não tá com sombra no olho, né? Mas é por conta, gente, da iluminação. Só que aí depois eu vou dar uma gravadinha. Vocês vão ver que aí... Eu vou gravar mais de perto, assim, vão perceber como é que ficou lindo o olho dela, tá? Mas, gente, nessa hora eu peso a mão sem dar no contorno pra poder uniformizar. Tá vendo? Aqui já vai melhorando o aspecto. E, gente, logo depois do contorno eu venho com o pó translúcido. Como eu disse, eu faço a mesma misturinha da base. Eu misturo o pó translúcido mesmo que meu pó translúcido é branco, branco, branco. Até pra mim ele fica muito branco. Ele é um pó literalmente branco porque tem pó translúcido que tem cor. Ele não, ele é totalmente branco. Aí eu vou e misturo também com o mesmo pó de contorno que eu tô usando aí, que é o mais escuro dessa paleta. Eu vou misturando o pó translúcido também e passo no rosto dela. Vocês vão perceber que eu não passei blush nela porque eu acabei esquecendo de pegar o batom, né, que eu uso como blush. Eu esqueci de pegar e eu fiquei com preguiça de pegar. Aí eu decidi deixar sem blush mesmo, deixar uma coisinha mais neutra, sem blush. No nariz, como vocês estão vendo, gente, também, eu faço, eu dou um apertado no pincel e passo no nariz. Geralmente nessa parte eu uso o mesmo pincel que eu uso pro olho, eu uso pro nariz, só que como ele tava sujo de preto não ia dar muito certo. E é isso, gente. Eu vou contornando bastante mesmo o rosto dela. E como eu disse, depois eu faço um truquezinho lá do pó translúcido. É como eu já expliquei como é que eu faço esse truquezinho do pó translúcido e depois, quando eu for fazer outras coisas, eu volto pra explicar. Enquanto o pó translúcido tava sentando, né, na pele, pra mim poder tirar depois dele, eu vou fazer na parte de baixo do olho dela com um pincel pequenininho, gente, tentando fazer mais devagarzinho possível porque o olho de mãe irrita muito fácil. Então, eu usei a mesma coisa que eu usei na parte de cima, né, na pálpebra de cima é o rosinha mais claro com o marronzinho alaranjadinho. Eu fui fazendo essa mesma mistura e fui passando embaixo do olho dela. Gente, vocês dá pra perceber que ela tá muito branca, né, gente? Só que na hora que eu for tirar esse pó aí e eu for passando um pó um pouquinho mais escuro, né, aí vai consertando um pouco, tá, do olho, do rosto dela, sabe, porque tá muito branco mesmo. Até eu tô me assustada aqui agora que eu tô vendo. Eu sério, eu juro que pessoalmente não tava branco desse jeito, tá, é só por conta da iluminação que deixou tudo mais branco. Como eu disse, quando eu tirasse esse pó ia melhorar a situação. Então, eu tava fazendo o que, gente? No pincel especial que eu tava usando pra tirar pó, eu tava usando a mesma cor que eu usei pro contorno, eu tava usando pra poder tirar e ao mesmo tempo colocar a cor no rosto dela, gente, pra poder melhorar esse aspecto de fantasminha que tava no rosto dela, gente. É sério, eu juro que pessoalmente tava muito melhor do que a gente, porque na câmera fica muito branca por conta da iluminação. Mas, gente, pessoalmente ela ficou linda, tá? E até porque, gente, por conta da iluminação, ou a pessoa fica muito branca, ou a pessoa, tipo assim, a maquiagem fica muito leve, gente, mas eu fiz uma maquiagem bem pesada até nela. E olha que ela pediu pra mim fazer uma maquiagem leve por conta do problema, por conta do suor dela, né? Pra ela não ter a sono muito e tá derretendo o rosto dela. Mas aí, gente, a pessoa vai, farro cor, farro, e aí quando a gente percebe, tá rebocando, né? Mas aí, gente, acho que dá pra vocês perceber que tá melhorando a situação, porque aí, ficou daquele jeito que sempre fica. Ao redor é o contorno e, tipo, mais no centro do rosto é a parte da iluminação, sabe, gente? Então, como eu disse, gente, é tudo truque, tudo truque. A pessoa vai desenvolvendo uns truques que aí vai dando certo. E pra finalizar, o olho dela só faltava máscara de cílios e eu só ia passar essa máscara de cílios mesmo e pronto, tá, gente? Essa máscara, é a que eu uso. Eu sei que é errado, tá, gente, ficar usando máscara de cílios assim, desse jeito. Mas é a única que eu tenho, infelizmente, e, tipo, só usa eu essa máscara de cílios. Então, acho que não tem problema assim. Mas mesmo assim, gente, não façam isso, tá? Porque isso pode acarretar vários problemas pros seus olhos. Eu tava até pensando em adicionar, gente, também no olho dela um lápisinho preto. Só que, gente, nesse momento aí, o olho dela já tava começando a irritar, sabe? Tinha um olho dela que tava lacrimejando. Aí, tipo, eu tava tentando fazer de tudo possível pra essa maquiagem não derreter, tá, gente? Porque o olho dela começava a lacrimejar e a base começava a querer escorrer. Aí, tipo, gente, essa maquiagem pedia muito os cílios. Só que, como eu disse, eu não tava, eu tava correndo o máximo de irritar esse olho dela. Então, se eu fosse irritar e adicionar os cílios, porque eu nunca coloquei cílios em ninguém, eu mal sei colocar cílios em mim, provavelmente eu ia acabar borrando a maquiagem, o olho dela ia se irritar ainda mais, ela ia acabar se irritando e tirando a maquiagem. Então, eu preferi só adicionar só a máscara de cílios mesmo, gente. Essa máscara de cílios é muito boa, tá? Ela, ela alonga bastante os cílios. E também, se eu fosse aplicar um cílio, gente, provavelmente eu ia esconder tudo o que eu fiz. Então, não, decidi não aplicar cílios. Só passei só a mesma máscara nos cílios de cima e nos cílios de baixo dela. E, gente, acho que logo depois que eu fiz a, que eu passei a máscara nela, eu já fui logo passando a bruma fixadora, se eu não me engano. Eu passei a uma bruma fixadora, depois eu já vim já com o iluminador dourado, passando as regiões, eu sempre faço que é no ossinho aqui da têmpora, no nariz, no arco do cupido e no queixo. E a última parte da make era a boca. E eu fiz a mesma coisa que eu sempre faço na minha boca, gente, quando tornei os lábios delas, dela, na verdade, com um batom marrom, né, e um pincel bem preciso. E, gente, geralmente quando eu faço em mim esse truque, eu coloco, passo um batom um pouquinho por fora ainda, pra poder dar uma aumentada na minha boca. só que a boca de mãe, gente, eu já acho ela bem grande, então, eu não achei necessidade de fazer isso, só contornei mesmo normalmente e segui o desenho natural da boca dela e passei o limpetite no centro da boca dela, né, como vocês já sabem que eu faço. E eu acho que depois que eu fiz a boca dela, se eu não me engano, eu passei uma bruma fixadora também, pra poder fixar um pouco mais ainda, né. E depois, gente, ela solhou no espelho, né, ela foi, só fez uma mudança só. Ela pegou um lápis que a gente tem, um lápis vinho, que é de boca mesmo, sabe, é um batom lápis, sabe, e passou ao redor, por cima dessa parte marrom que eu passei, ela foi e passou esse lápis vermelho. E, gente, foi basicamente isso que eu fiz na boca dela. O mesmo que eu faço na minha boca, eu fiz na boca dela, tá, e eu já tava imaginando que ela ia se estranhar um pouco da boca, porquanto que geralmente a boca dela é tipo uma cor só, uniforme, sabe, que ela gosta de passar. Aí como eu ia passar uma cor mais escura ao redor e outra mais clara no centro, eu acho que ela estranhar. Só que, gente, ela não estranhou muito não, ela só fez reação muito docinha, mesmo, passou esse lápis mais vermelhado assim ao redor da boca dela. Até porque, gente, é o lugar onde mais sai o batom dela é ao redor da boca, sabe, então ela passou só tipo para a marra fixada. Só que, tipo assim, na hora que eu olhei para a boca dela, parecia que tava do mesmo jeito que eu tinha passado, sabe, né, nem parecia que ela tenha passado alguma coisa por cima. Então, tipo, nem mudou muita coisa, sabe, e foi basicamente isso, gente, a maquiagem dela. Tchau, 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 tchau. E é isso, gente. Gente, eu vou estar aqui no final do vídeo pra finalizar nele pra vocês e conversar um tiquinho, né? Como vocês viraram, ela vestiu esse vestido rosa em camadas, tá? Ela aí, a gente calça uma sandália bege que a gente tem, né? A gente, eu falo a gente porque é a minha e dela, a gente dá duas calças. É que é uma sandália, gente, de saltinho bem baixinho. Na hora que ela calçou essa sandália, ficou linda, gente, combinou perfeitamente. Só que como ela tem sequelas da infância dela, de um acidente que ela teve, o joelho dela dói muito. Ela não aguenta mais andar de salto. Então, ela disse que mesmo que ela fosse ficar sentada lá, ela não ia aguentar ficar de salto. Ela ficou acho que uns 5 minutos aqui dentro de casa com salto e não tava aguentando mais. Ela foi e teve que colocar as ases, né? Que foi as ases que pai deu de presente a ela. Aquelas ases que tem fivela, né? Tem duas fivela, cada uma chinela. Aí, ela calçou ela mesmo. Tipo, não combinou, gente. Não combinou nada. Mas o problema é que ela não ia aguentar ficar de salto, gente. E eu até tenho uma sandália baixinha, que ela sem salto nenhum, né? Que ela é praticamente a mesma coisa do vestido. Só que ia ficar apertada no pé dela. Ela calçou também pra poder ver como é que ia ficar e ficou apertada. Então, não ia dar certo. Aí, infelizmente, gente, hein? Ela teve que ir com a preta mesmo. Não combinou, ficou nada a ver com o vestido, né? Mas, infelizmente, era o que ela tinha. O que ela tinha. E eu não mostrei depois, gente, porque achei que ela não ia levar. Mas ela pegou uma bolsinha preta que a gente tem. Uma bolsa carteira preta, sabe? Que a gente tem aqui em casa. Que pra quem acompanha o canal já viu essa bolsa aqui, que eu já mostrei pra vocês aqui do canal. E eu acho que é isso, gente. É isso. Aí, logo depois, meu irmão foi com ela, né? Pra escola. Tipo, ele foi só deixar mesmo ela lá, por conta que não entra não, né? Até porque é festinha da mãe e não pros filhos. Aí, ele foi com ela. Só que ele provavelmente deve estar na quadra jogando bola com os colegas dele. E ela deve estar lá na festinha. A quadra fica do lado da escola, gente. Então, não tem problema. E eu acho que é isso, gente. Basicamente, é isso. Como vocês viram, o cabelo dela ficou lindo. Bem definidozinho. Do jeito que ela gosta. Bem baixinho, assim. Friz. A transfora na go, né? Porque ela ama fazer transfora na go, assim. E tiara. Ela sempre pede pra você fazer tiara quando ela vai sair. Por conta que... Ela tem muito cabelo. Tanto cabelo novinho, quanto cabelo quebrado aqui na frente. Então, desfaça muito, sabe? E maquiagem, como vocês... Eu já falo... Acho que não deu pra se entender que ela não gosta muito de se maquiar por conta do suor. Só que dessa vez, ela tava com vontade de se maquiar. De se arrumar pra poder sair, né, gente? Mas, é isso, gente. Meu irmão tava falando que parece que eles da sala dele se organizaram pra poder comprar umas coisas de lebrancia pras mães. A sala dele se organizou, né? Então, se realmente ela ganhou alguma coisinha de dia da mãe... Quando... No próximo vlog, no caso, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, quem acompanha o canal vai ver no vídeo que sair amanhã, né? Que vai sair depois desse. Mas, é isso, gente. Eu tô com minha coluna doendo. Chega tá ardendo aqui. Eu tô com dor de cabeça. Acho que eu tô com dor de cabeça porque eu tava com a cabeça baixa aqui, né? Porque eu tô aqui, ó. Porque aqui é bom que não pega som de muita coisa, não. Não me atrapalha, né? Aí, tipo, não fica pegando muito sonho externo. Aí, como eu tava de cabeça baixa pra falar... Falando, narrando o vídeo, eu fiquei com dor de cabeça. Mas, eu vou me deitar e passa. Mas, é isso, gente. Papos aleatórios, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse videozinho arrumando minha mãe, tá bom? Mas, se sair desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dou as notificações pra não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha e me segue no Instagram. Vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye. Tchau! 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 Tchau, tchau.